O programa Expo Religião dessa semana vai falar sobre a religião evangélica. E eu estou tendo o grande prazer de estar sendo recebido pelo pastor Silas Esteves. E ele vai nos contar algumas coisas sobre o que é a religião evangélica, sobre a igreja dele, sobre o que ele segue. E vamos falar um pouquinho do diálogo interreligioso, porque nós dois fazemos parte da mesma comissão, criada pelo cardeal Dom Orani Tempesta, comissão Diálogo e Paz. Tudo bem, pastor Silas? Tudo bem, tudo bem. Um prazer imenso recebê-lo aqui em casa. E saber que nós estamos expandindo esse diálogo, expandindo a simplicidade da fé. Porque eu creio que nós estamos vivendo num tempo de muita complicação acerca da religião, da fé. E o que está sendo feito e proposto, e obviamente Dom Orani é o nosso líder nesse aspecto, é que nós estamos simplificando a visão da fé e expandindo a fé também. Então, para mim, isso é muito importante. É muito prazer, uma alegria imensa recebê-lo aqui em casa. E ontem, inclusive, eu estava mediando uma live com um jornalista, Rafael Peruzzi, que é o editor-chefe do jornal Dia, em que ele dizia que gosta muito de assistir o nosso programa, porque assim ele conhece um pouco mais da religião. E eu tive oportunidade também, na entrega do relatório final da CPI, da Alerj, de falar sobre isso. Que se tiver um problema com alguém de uma determinada religião, que você fale o nome daquela pessoa, não a religião. Porque há o pastor, a religião é o evangelho. Não, fala pastor fulano de tal, cometeu esse ou aquele erro. Não o pastor. Porque senão, daqui a pouco, as pessoas que seguem a religião evangélica também vão estar apanhando na rua com a própria Bíblia. Porque as pessoas não dão nome e generalizam. E é isso que a gente vai desconstruir aqui hoje. Pastor Silas, qual é o seu ministério? Qual é a sua igreja? Nossa igreja é o Ministério Bethesda. Eu passei por várias fases para chegar no Ministério Bethesda. Inclusive, praticamente, um estado de aposentadoria. Mas aí não deu para aposentar, porque não tem como. Quando você crê e toca pessoas, não dá para parar. Mas a nossa proposta, até o próprio nome com o Ministério Bethesda, volta ao Evangelho de João, capítulo 5, onde tem aquele momento maravilhoso de um homem que, 38 anos sem poder andar, esperando um milagre, esperando que as águas se movessem através dos anjos. E ele não conseguia, não tinha ninguém para chegar, para levá-lo até as águas. E isso, eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito assim, em que a independência, a individualidade, tem conduzido muito ao afastamento das pessoas. Quando o verdadeiro Evangelho é o amor, e que foi exatamente o que Jesus fez, olhar para aquele homem e curá-lo. É. Absolutamente por compaixão e amor. E só para quem não conhece, Bethesda, era um tanque, um lago, onde as pessoas ficavam aguardando que um anjo mergulhasse, e movesse as águas, para que eles pudessem ter um milagre. E esse alcançou o milagre através de Jesus. E a primeira pessoa só que chegasse às águas, depois que os anjos moviam as águas, só a primeira pessoa que era curada. E ele, como não podia andar, ele não tinha como chegar lá. E ele disse, não tenho ninguém que me leve lá. Mas Jesus foi a ele. Esse é o Evangelho para mim. É o coração aberto, é um coração de amor, de compaixão, e é um coração de integridade para ajudar o próximo. E teve um discípulo dele também, que ele foi curar, era cego, ele foi curá-lo, né? E ele passou a terra, mas disse a ele que ele teria que ir até o tanque para se lavar, e aí sim ele conseguiu ter a visão de volta. É verdade. Então, parabéns, porque realmente é um lugar que eu sempre busquei saber da história, porque sempre achei a história muito bonita. E quando a gente vai a Jerusalém, você visita esse tanque, parece que até hoje tem aquela aquela presença, energia ou a presença da compaixão, que para mim é essa a essência do Evangelho, né? Porque, obviamente, nós temos a nossa raiz judaica, Jesus era judeu, e eu pessoalmente estudo muito as raízes judaicas do cristianismo, mas existem muitas formas de se apresentar isso. A forma mais, a essência maior é esse coração de Jesus no tanque de Bethesda, sabendo que a pessoa não tinha como chegar ali para ser curada. Então, ele próprio chegou e, num toque, curou. Foi muito criticado, como toda coisa bem feita é criticada, ele curou, era num sábado, e, por isso, foi perseguido. Sim. Foi desaprovado por ter curado uma pessoa no dia errado. O discípulo que era cego, se eu não me engano, também foi num sábado, né? Também foi num sábado, foi. E ele também fez com que ele fosse até lá para aquilo, né? É. E ele foi onde surge toda a questão dele ser o senhor do sábado. Então, é algo que está acima das regras, é o amor. Certo. Então, vamos começar assim, apesar de que já começamos. O que é a religião evangélica? O que é ser evangélico? Ser evangélico é seguir os passos de Jesus. O exemplo dele é a coisa maior que existe. Eu creio que o evangélico precisa aprender a crescer. O apóstolo Paulo, inclusive, ele diz que a estrutura que existe no capítulo 4 de Efésios, eu vou citar aqui, mas não tem necessidade, mas a estrutura de autoridades, de pastoreio, de tudo isso que existe, é com o propósito de que todos cheguem à estatura de varão perfeito, Jesus. Que todos vivam com esse coração, com esse amor. Para mim, o evangelho tem esse alvo, de amadurecer pessoas, de conduzir pessoas à plenitude do amor de Deus expressado aqui na Terra. E como vocês veem Deus? Se é que vocês usam essa nomenclatura? Nomenclatura é Deus, Deus Paz, a trindade, Deus Paz, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, vocês creem no Deus e seguem aquilo que foi plantado por Jesus. É isso? Correto. Perfeito. Então, isso é ser evangélico. Isso, é ser evangélico, exatamente, seguir os ensinamentos dele. Eu sempre uso o Sermão do Monte, que para mim é um fundamento na minha vida pessoal, mas eu creio ser um fundamento do verdadeiro evangélico. Evangélico, né? Ele realmente vai viver aquilo que no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele ensina, né? Então, na verdade, a religião é para plantar amor. Para plantar amor. Com certeza. Não é isso? Com certeza. A unidade entre os cristãos, que é uma oração de Jesus pessoalmente ao Pai, que exista essa unidade. O amor, a compaixão, a expressão, o cuidado com o próximo é uma tremenda bandeira. E anunciar. Anunciar o Evangelho. E anunciar, para mim, tem muita confusão no mundo evangélico sobre anunciar. Porque não é convencer, é ser aquilo para as pessoas. Eu me lembro sempre de um sábio judaico, judeu que eu conheci, meu amigo no Rio de Janeiro, ele me disse uma vez, porque tem toda a questão do Messias, quem aceita, o judaísmo, o cristianismo. Ele chegou para mim e falou, Silas, ao invés de discutirmos sobre o Messias, seja o que ele ensina para mim. Siga aquilo que ele plantou, aquilo que ele ensinou. Tentar convencer ninguém. De novo, se você adiantou, mas eu já ia perguntar. Na religião evangélica, não é como na religião católica. Vocês não têm um líder único. Não. Assim como a religião católica tem um Papa, correto? Vocês se falam entre si para tentar ter uma unidade naquilo que vai ser plantado, naquilo que vai ser dito para o rebanho de vocês? Olha só, durante muitos anos, lá no início da igreja, eu diria até o século III, existia muito mais diálogos sobre isso. Hoje, no século, meio do século XX para cá, começou a ter novamente certos diálogos de liderança. Mas, eu creio que ainda de maneira muito superficial. Não existe uma forma única de se viver o evangelho. Então, certo. Então, hoje não existe essa unidade. Não. Então, cada um, cada igreja, cada ministério, ele faz a sua, ele mesmo é que coloca como será colocado, como será plantado. Isso, mas existe sempre o credo apostólico que também existe na igreja católica com alguma diferença. E a Bíblia que norteia todo mundo. E a Bíblia é o norte. Certo. Então, existe essa base da fé que é bastante comum entre cristãos ou evangélicos pentecostais ou tradicionais, que o evangélico tem várias facetas, expressões do evangélico. E sempre tendo a Bíblia como a base, como fundamento. Sim, assim como muitas outras. Os judeus têm os ortodoxos, os não ortodoxos, os católicos têm os mais radicais, menos radicais. Na própria religião de matrizes africanas tem aqueles mais velhos que são mais radicais, tem os mais novos que... Então, eu creio que até hoje em todas que nós entrevistamos, todas têm, dentro delas, eles têm essa diferença, mas também se norteiam, que não seguem uma mesma coisa. Pastor Silas, como é que o senhor vê esse momento atual? Eu falei numa palestra, numa fala minha há pouco tempo, que eu acho muito ruim quando a pessoa quer se referir a uma pessoa, um determinado pastor que falou alguma coisa ou deixou de falar, e ele fala há religião evangélica, ele generaliza. E, com isso, alguns evangélicos sofrem. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que, na sociedade como um todo, nós estamos vivendo um tempo de muita acusação de divisão, polarização, seja na política, na arte, seja na religião, e eu vejo com muito temor de Deus, porque as pessoas, elas se excluem, ao invés de ter uma postura de inclusão, elas, se não for igual, está errado, se não pensar como eu penso, está errado. E também a generalização, o perigo, como dizer, por exemplo, todo político é corrupto, não é verdade. E eu sei que nós temos os grandes escândalos, as coisas que vêm à tona, mesma coisa de dizer da igreja católica ou da igreja evangélica. Ou de qualquer profissão. De qualquer religião. Não, em profissão. Profissão, exatamente. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. É onde eu aprecio muito o trabalho da Comissão de Diálogo e Paz, porque restaura a necessidade e o diálogo de respeito um pelo outro. Porque, se não restaurar isso na liderança, nós não teremos isso entre o povo e a população em geral. Então, eu vejo com muito temor. É um momento muito delicado. quando eles nos veem dialogando, as outras pessoas se inspiram naquilo para que possam manter um diálogo ou, pelo menos, um respeito, que é o que a gente pede. Respeito. Sabe uma coisa? Na minha convicção pessoal, essa atitude do Dom Anani ao começar essa comissão de Diálogo e Paz e agora também com os juristas envolvidos, eu creio que nós temos uma das poucas luzes na nossa sociedade, no Brasil, mas eu diria até numa sociedade mais ampla, uma luz de esperança de mudanças, mudanças para o bem, que a religião possa contribuir para o bem. Eu acho que até eu cheguei a brincar em alguns cenários de uma coisa, algo que eu estava dizendo outro dia para um grupo, que se essa comissão tivesse responsável para dialogar entre países em guerra, nós teríamos uma outra perspectiva, porque a religião tem essa força. O senhor sabe que durante a Expo Religião que eu tive o prazer de receber o senhor, todo mundo me pergunta por que eu não fico andando ou não fico lá embaixo. Bem, eu não fico no espaço do show com Tony Tara, porque aquele excesso de gente, gente, não dá. Realmente, eu fico nervosa, mas eu gosto muito de ficar no espaço onde estão todas as religiões. Eu gosto de ver aquele diálogo entre um e o outro, eu gosto de ver as crianças com as mais diversas vestimentas, a Lia dialogando, começando da Lia, de criança, a esse exercício de respeito e até mesmo de cidadania. Mas, pastor Silas, eu tenho mais perguntas para ele fazer, mas nós vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouco.